Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem mais uma vez, agora para aprendermos a contar até 10. Já apresentamos a aulinha sobre aprender a contar até 3, aprender a contar até 5 e agora vamos avançar um pouquinho mais e aprender agora a contar até 10. A brincadeira começa então com um conjunto de 10 laranjas e vamos utilizar aqui também, como já falamos anteriormente, uma vasilha de plástico, pode ser também uma caixa, uma caixa de sapato isso é apenas detalhe, né? E já estão enfileiradas aqui a nossa coleção de laranjas, é apresentado nessas figurinhas novamente chama atenção para que a gente utilize objetos reais, ou seja, vamos utilizar laranja, vamos utilizar batata vamos utilizar borrachas, vamos utilizar canetas, mas vamos sempre trabalhar com pedras, né? Existem pedras muito bonitas a gente pode conseguir uma coleção aí de 20, 30, 50 pedras, né? Deixar guardadinhas para poder utilizar nesse processo de contagem outra sugestão que eu já apresentei numa aula anterior foi utilizar também os dedos das mãos, ou seja, associar sempre a quantidade a cada um do... a cada unidade a um determinado dedo da mão, não é isso? Isso ajuda muito. Então aqui nós temos uma laranja uma laranja, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Brincadeira então seria pegar a primeira laranja, ou seja, pegue uma laranja, coloque lá dentro da vasilha, já tem uma laranja, pegue mais uma, não tire lá de dentro, coloque lá dentro da vasilha já temos três, pegue mais uma laranja, coloque lá dentro da vasilha, já temos três, pegue mais uma laranja, coloque lá dentro da vasilha, já temos quatro, mais uma, coloque lá dentro, já temos cinco, mais uma lá dentro, mais uma laranja dentro da vasilha, já tem seis, mais uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais uma, oito, mais uma lá dentro, nove, mais uma, dez. Então, aprendemos a contar, um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. As laranjas estavam enfileiradas e fomos retirando, então, aqui da esquerda para a direita, bem ordenadinho, sem saltar nenhuma delas, não é mesmo? Então, esse é o processo de contagem, contar laranjas de um até dez. Outra proposta que eu estou fazendo agora, ao invés de utilizar laranjas, eu estou aqui com uma coleção de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez copos. Então, já podemos contar, a proposta é a seguinte, pegue o primeiro copo, esse que está aqui, coloque nessa posição. Pegue o segundo copo e coloque dentro desse. Então, a configuração que nós vamos ter agora vai ser alguma coisa parecida com isso, concorda? Pegue mais um copo, coloque aí dentro desse e vamos formar, então, vamos formar um montinho de copos com que quantidade? Essa que é a, essa que é a pergunta, não é mesmo? Então, nós vamos colocar primeiro copo, vamos ter um associado com esse, depois dois associado com esse, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, repetindo, eu acho que eu errei aqui em algum lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez copos. Então, no final, até agora, nós estamos com apenas um, dois, três. Então, é para poder continuar esse processo de contagem, utilizando copos de plástico, que é, acho que é algo simples, né, que a gente encontra em qualquer lugar. Vamos colocando um dentro do outro, até formar um grupo de dez copos. Então, estamos utilizando copos para poder fazer esse processo de contagem. Aquela proposta que nós fizemos ali, utilizando laranjas, né, talvez laranja seja até um objeto um pouco grande, né. Podemos trabalhar também, já sugeri, trabalhar com moedas de um real, umas moedas maiores, né. Já sugerimos também trabalhar com outras, com outras, outras frutas, né. O que tiver aí à disposição, trabalhar com pedras, né. Tem pedras muito bonitas, que dá para poder fazer uma, ou seja, montar uma coleção de pedras, para poder, não pode ser pequenininha, né. Senão, criança pode engolir, perigoso. Então, um conjunto de pedras bonitas, para poder ser utilizado nesse processo de contagem. Estou incentivando também, que a gente comece a utilizar os dedos da mão. Então, um, a ideia que eu estou, não, estou apresentando aqui, então, é, deixa o polegar aberto e os demais dedos. Um, né, para o primeiro polegar. Depois, eu deixo aí o polegar e mais um dedo e deixo os outros. Então, vai ser dois, e assim por diante. Ou seja, vai utilizando os dedos da mão, para poder fazer esse processo de contagem, tá. Outra, a, outro, é, fator que a gente não pode desprezar no processo de contagem. Eu acho que pode ser bastante útil, é a música, né. Uma laranja, duas laranjas, três laranjas, quatro laranjas, cinco laranjas, seis laranjas, sete laranjas, oito laranjas, nove laranjas, dez laranjas. No caso do copo, né, pode ser também, estava com sede, tomei um copo d'água, estava com sede, tomei um copo d'água, mostra para a criança, estava com sede, tomei dois copos d'água. Segue nesse processo, estava com sede, tomei, agora, três copos d'água, continua nesse processo até que chegue em dez. Eu acho que a música, a brincadeira, sempre ajuda nesse processo de fixação, nesse processo de aprendizagem. Então, é isso que eu tinha que apresentar, sobre aprender a contar até dez. Vamos para o nosso próximo assunto. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto